O cheiro de árvore de Natal me lembra a minha infância. A mamãe sempre trazia o pinheiro lá do sítio, lembra? Ela não admitia árvore de Natal artificial. Era uma festa. Eu era responsável pela decoração da parte de baixo, você a do meio e ela de cima. E só eu colocava o ponteirinho. Ela dizia que só eu sabia cuidar dos anjos. A cidade fica tão bonita nessa época. As luzes coloridas, sabe? A gente passeava juntas. Depois a gente elegia a decoração mais bonita. Eu sinto muita falta dela. Eu não estava preparada para viver sem ela. Me desculpa. Mas eu não vou, não. Eu não estou preparada para passar o Natal. Não ainda. Mas manda um beijo para todos. Diz que depois eu mando os presentes. E aproveita e come um pedaço de peru por mim. Mas eu vou ficar bem. Eu vou ficar.